Realmente o D'Alessandro vem num momento importante, importante pra ele, importante pra nós, importante pra todos. E infelizmente teve uma lesão num trabalho técnico que nós fizemos aí no domingo pela parte da manhã e uma lesão até um pouco mais séria do que a gente imaginava. E não joga esse jogo. Bom, não joga esse jogo, a gente sente a falta dele, obviamente, mas nós temos que seguir adiante, a vida segue, né? Nós não podemos ficar atrelados a um jogador, a um ou dois jogadores, nós temos que seguir, nós temos jogo amanhã. E vamos, já colocamos o time, treinamos o time, já fizemos a opção pelo Kavenag. Então o Kavenag deve iniciar a partida amanhã. Amém. Amém.